Saravá, Nossa Senhora da Conceição Saravá Saravá, nossa mãe é manjá Saravá Saravá, nossa mãe é manjá Saravá Pedindo ouro, pedindo ouro é manjá, cefa Pedindo ouro, pedindo ouro é manjá, cefa Pedindo ouro, pedindo ouro é manjá, cefa Perdido ouro, perdido ouro é Manjá Cefar Perdido ouro, perdido ouro é Manjá Cefar Perdido ouro, perdido ouro, é manja a cepa Foi ela atirou pra mim dar, é manja, é manja, é monja querer, querer Ela atirou pra mim dar, é manja, é manja, é manja querer, querer Ela tirou pra me dar Emanjá, Emanjá, Emanjá Ela tirou pra me dar Emanjá, Emanjá, Emanjá Ela tirou pra me dar Pedindo ouro, pedindo ouro Emanjá, Cefá Pedindo ouro, pedindo ouro Emanjá, Cefá Pedindo ouro, pedindo ouro é manjar a cepa Ela tirou pra me dar Pedindo ouro é manjar a cepa Ela tirou pra me dar Pedindo ouro é manjar a cepa Ela tirou pra me dar